Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Querido bom Deus, nosso pai de amor e misericórdia, mas também o nosso amigo, nós estamos aqui nesta noite, Senhor Deus, uma noite tão agradável que o Senhor tem preparado todos os dias para nós e hoje não foi diferente. Queremos te agradecer porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, quando eu digo todas, são todas realmente. O Senhor tem nos surpreendido com tantas bênçãos que tem vindo das tuas mãos. Queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui a tua santa casa de oração neste momento. Estamos aqui porque queremos te louvar, engrandecer o teu nome e exaltar, Senhor Deus, aquele a quem um dia nos resgatou das trevas e nos mostrou o caminho da luz. Queremos também que o Senhor nos dê ânimo, vigor e principalmente, Senhor, decisão de levarmos este caminho também para outros que ainda não te conhecem. queremos te agradecer pelos amigos que estão entre nós, que o Senhor possa também acalentar o seu coração e responder as inquietações que porventura há no seu coração, que ao saírem daqui, tenham a certeza que tenham tido realmente um encontro contigo. Abençoe toda a programação desta noite, nos dando, Senhor Deus, a tua paz e o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos tanto que agradecer a Deus, né? E nesse momento, nós temos mais um motivo para agradecer a Deus, trazendo quem não pode trazer no sábado, trazer o seu dízimo, a sua oferta, né? Nós temos esse momento para nós fazermos isso. Então, você que tem a sua oferta para demonstrar como você é fiel com Deus, esse momento é agora. Te agradeço, Deus, eu quero te agradecer por todo o meu ser, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar. Jesus, eu quero te agradeço por todo o meu ser, eu quero te agradecer por todo o meu ser, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Deus, Deus, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Querido bondoso Deus, Pai que habita no céu, Senhor, eu sou multigrato por tudo o que o Senhor fez e tem e fará na nossa vida, Senhor. Venha nos abençoar, abençoar a cada desejo, a cada pedido que está no nosso coração, nós só temos que agradecer porque o Senhor é bondoso e misericordioso para conosco. Eu já havia falado aqui, boa noite, mas eu vou cumprimentar que chegou vários irmãos, né, que não cumprimentei, mas boa noite, irmãos. É bom estarmos aqui nesta noite, né, uma noite daquelas que vocês gostam, né, quando eu falo assim, eu gosto tanto do frio, vocês, né, mas o frio é gostoso para você dormir à noite, você descansa, você come bem, né, um calor assim, a gente chega cansado, né, aí você, eu sempre brinco, talvez você pense que você está desanimado, mas você está cansado. O calor cansa a gente, mas não desanima não, tá? Eu sei que você está alegre, tem tanta coisa como diz a Ketley, né, para agradecer a Deus. Realmente, eu aqui, antes de abrir a oportunidade para todos vocês agradecer, eu quero agradecer a Deus, porque a minha sogra ontem fez 31 dias que estava na UTI, ela saiu ontem. Agora, quem internou foi a Helena, né, porque vai para o quarto, aí a Helena tem que ficar lá, né, mas eu louvo a Deus, porque em alguns momentos, ela falou, né, ela falou, olha, eu hoje, de hoje eu não passo, eu estou muito mal, muito mal, e eu louvo a Deus, porque Deus foi bondoso para com ela mais uma vez, né. Eu já falei para vocês que ela é uma guerreira, é uma lutadora, né, há dois anos de cama, três cirurgias da coluna, é, se alimentar por sonda e agora respirar pela tráquea, né, E então, é, sabe, teve um momento que ela disse, olha, eu não quero que faça, não, deixa assim como está, nas mãos de Deus. E depois ela, não pode fazer, eu estou disposta a, né, e eu agradeço a Deus, porque ela é uma lutadora, e ela não reclama, tá, ela não é de reclamar, não, De, ela sempre está ali batalhando, né, e então eu quero agradecer a Deus, né, pelo cuidado dele, e diz a Bíblia, assim, que ele afofa a cama, né, Porque ela não tem uma escária, até hoje, né, eu louvo a Deus por isso, você tem que levantar de noite, virar ela na cama, de um lado para o outro, né, E eu agradeço a Deus, pelo cuidado dele, e se você tem, eu quero começar aqui deste lado, tá, irmãos, me dá licença, que eu vou começar aqui deste lado, Alguém aqui tem um agradecimento a fazer, um pedido? Irmã Lourdes, eu queria convidar a senhora que viesse aqui, pode vir, pode ser, orar? Quer que eu leve aí? Queria que a senhora viesse para fazer uma oração, é? Mas não tem problema, nós ajoelhamos e a senhora faz em pé, não tem problema, tá? Depois que passa dos 30 anos, irmã, a gente sabe que, às vezes, às vezes, a recuperação é mais difícil, mas a senhora vai recuperar ainda. Porque é tão ruim ter que fazer oração sentada, de pé, né, em casa eu faço oração de joelho com travesseiro, Mas, o que fazer? Eu já pensei, sabia que eu já pensei de trazer uma almofada para mim, me ajoelhar na igreja, né? Então vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, estamos grátis, Senhor. Tantas bênçãos, Senhor, tem dado a nós. Tantas bênçãos. Pela Mélio, pela Marlene, mas também, Senhor, queremos lhe pedir pelos pedidos que ficaram no coração. Senhor, eu quero pedir pela Camila, pela Camila, minha sobrinha. O Senhor sabe os problemas que ela está enfrentando. Pai querido, uma bênção especial para ela. Ela tem três filhinhos, precisa de saúde. Mas, que isso tudo seja feito para o seu honro e para a sua glória. Senhor, também, pela minha irmã, que hoje estou tão triste por causa dela. Por ela, Senhor. Tenha compaixão da Marilda. Também, Senhor, a nós que estamos aqui. Que o Senhor dê paz no nosso coração, tranquilidade e esperança para podermos levar a sua verdade ensinar as pessoas a conhecer o grande amor que o Senhor tem pela humanidade. Pai de amor, cada família aqui representada, que o Senhor esteja em seus lares. Não retire o seu Santo Espírito de nenhum de nós aqui. Mas que prepare, Senhor, para em breve estarmos nas mansões celestiais do Teu lado. também, Senhor, a pessoa que vai trazer a mensagem. Que seja, Senhor, palavras diretas do Santo Santo, do Céu. Palavras diretas, mensagem do Senhor para nós. Que tudo, Senhor, aqui, seja feito para a honra e para a glória do Senhor. Tudo lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Obrigada, irmã Lourde, pela oração. Sabe, irmãos, até a tarde eu não estava nervosa. Mas quando eu cheguei aqui, agora meu coração está tutu-tum-tum. Não sei por quê. Mas é assim mesmo, né? Eu quero, irmãos, hoje eu quero contar uma história. Uma história verdadeira. Mas eu quero ler Gênesis 4 e 19. Nossa, abri com a mão esquerda bem certinho. Aqui tem uma história diferente, né? Das normais, da vida do ser humano. Nós vemos ali, eu vou ler só esse versículo. Lameque tomou para si duas esposas. Uma se chamava Ada e a outra Zilá. Nós temos na Bíblia várias passagens, né? várias citações de homens que tinham duas esposas. Podemos ver Abraão, Sara e Agara, a serva, né? Abraão teve muitos problemas com isso. Podemos ver Jacó, né? Trabalhou sete anos pela mulher amada, foi enganado, trabalhou mais sete, ficou com duas esposas. Eucana também, né? A gente às vezes conta a historinha de Ana para as crianças, uma história tão bonita, né? Ana foi uma mulher também que sofreu por causa da sua rival, Penina. Nós temos Caim também que teve mais do que uma mulher. E eu quero contar para vocês a história de... que eu... que eu acompanhei de um... de um casal que tinha... um casal anormal, né? Um homem e duas mulheres. Um casal que casou-se muito jovem e a mulher, o nome dela era Nair, com 18 anos, já teve o seu primeiro filho. Há quase... há quase 60 anos atrás, irmãos, onde as mulheres eram educadas realmente para casarem, para serem esposas, criarem os filhos, numa cidade muito pequena do interior. Então, esse casal teve o seu primeiro filho. O irmão Luiz, falando da sogra dele, eu lembrei dessa mulher. Nair era muito batalhadora, uma mulher que não deixava se abater. Aprendi muito com essa mulher, irmão, com essa mulher. Ela... o seu esposo cresceu muito financeiramente e, segundo, né, foi por causa dessa mulher, por tanto que ela trabalhava. Ela era uma mulher paciente, amiga. eu não lembro de ter escutado ela dizer eu te amo, mas as atitudes diziam muito mais do que isso. Ela teve quatro filhos. Na sua quinta gravidez, o seu esposo chegou em casa com uma outra mulher grávida, 15 anos de idade. Ela já... já estava na quinta gravidez, então não era tão jovem assim. E esse esposo, ele era mais do que um general dentro de casa. Ele mandava e todo mundo obedecia. Ninguém podia questionar nada, ninguém podia falar nada. Não batia somente nos filhos, mas se as mulheres contrariassem, apanhavam as duas. Ele era dono de propriedades, bar, supermercado. Uma época em que carro de passeio era luxo, principalmente no interior ele tinha dois. um homem muito bom para a sociedade. Se alguém ficasse doente, ele socorria, se ele não pudesse medicar, ele levava até a cidade mais próxima, cobrava somente o combustível se a pessoa pudesse pagar. Mas quando estava dentro de casa a história era diferente. E quando nasce essa filha, então a outra mulher já estava já com a gravidez aparecendo. E eu fico imaginando, irmãos, alguém conhece uma família assim? Nós mulheres aceitaríamos uma vida assim? Essa mulher nunca reclamou. Se tornou amiga da sua rival. E as duas eram confidentes porque esse homem era muito nervoso, muito bravo. então elas tinham apoio uma na outra. E assim elas sobreviveram por muito tempo. Mas, irmãos, é incrível como aonde que Jesus vai buscar os seus filhos. Foi no meio dessa família que aos olhos da sociedade já era perdida. Porque se nós hoje nos fossem julgar, nós julgávamos dessa forma, nós julgamos dessa forma. Muitas vezes nós olhamos o nosso próximo, olhamos alguém e nós falamos e dizemos e você está perdido. Se a gente olha alguém viciado na bebida ou nas drogas, a gente, né? O nosso modo de pensar é assim. Não, esse aí não tem jeito. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Mas foi nesse lar que um dia um grupo de pessoas chegou e como era um espaço bom, eles pediram para passar slides na época. Aquelas, não sei se alguém conheceu, aquelas fichinhas pequenininhas que colocava assim e esse homem, ele aceitou, não, pode passar os slides e os irmãos vieram, começaram a passar slides e Eliseu aceitou a Jesus como seu salvador. Até então, nunca casou com a primeira esposa nem com a segunda e para aceitar a Jesus, ele precisava regularizar as situações. então, ele regularizou a situação com a segunda mulher enquanto a primeira aceitou tudo isso e continuaram, essa família continuou vivendo junto. Irmãos, eu fico vendo as passagens bíblicas, né? Os próprios discípulos, quando Jesus escolheu os discípulos, eles não eram os homens mais perfeitos. Todos tiveram que ser transformados. Esse homem, ele não mudou muito. Na religião, ele ficou assim fanático, fanático demais, a ponto de chegar na própria mãe e dizer, a senhora vai pro inferno. A gente, quando conhece a Cristo, a gente quer levar verdades pros outros, mas esse homem, ele levava assim de uma forma crítica demais. Mas ele queria fazer a coisa certa. queria também que os outros viessem pra igreja, mas a forma que ele abordava as pessoas era um pouco rígida, assim como a sua vida. E, irmãos, eu, e eu, foi nesse lar que eu conheci a Jesus. Eu sou a menina que a minha mãe estava grávida quando meu pai trouxe outra mulher pra dentro de casa. E hoje, irmãos, eu sou muito grata a Deus porque Jesus tirou a minha família, transformou a minha família de um lar onde praticamente nós não tínhamos esperança. E, depois que eu nasci, eu tenho uma irmã seis meses mais nova que eu. Num deslize, a minha mãe engravidou novamente, tenho uma irmã dois anos mais nova que eu. e nós somos em seis irmãos do primeiro casamento e o meu pai tem mais nove filhos com outra mulher. Inclusive, uma das irmãs é essa que morreu nesse raio em São Paulo. Irmãos, e o meu pai disse palavras horríveis pra minha mãe. Ele comprou uma casa e falou palavras horríveis que não convém repetir. Mas, graças a Deus, dos seis filhos, eu tenho uma irmã que hoje não está na igreja, mas que eu tenho a certeza que antes de Jesus vir, nós vamos estar todos juntos para um dia estarmos no céu. As promessas de Deus, irmãos, elas são maravilhosas. A gente vê os pedidos de oração, quanta dificuldade, quantos problemas nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas Jesus, ele não vê como nós. Não tem nada tão difícil, não tem família tão torta que Jesus não possa endireitar. Não tem lar perdido, irmãos. Não tem drogas. Não tem desemprego. Não tem nada que Jesus, ele não possa resolver. Jesus, ele tem promessas maravilhosas. E uma delas, ele disse, não se turba o vosso coração. credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou, eu teria dito. Jesus, ele foi preparar um lugar para mim e para você. E ele ainda não veio. Por que será que Jesus ainda não veio? Porque eu ainda tenho queridos que Jesus vai resgatar. Eu tenho certeza que você está orando por pessoas que você quer ver no céu. e a nossa grande esperança, irmãos, é um dia estarmos todos juntos. Nós não queremos a nossa família fora, mas Jesus disse que não tem nada impossível para ele. E eu, quando eu paro para pensar na minha história e eu fico pensando, não tem pessoa que Deus não possa resgatar? Não tem vício que Deus não possa se libertar? desemprego, amor, problema de saúde. Eu não sei qual que é o problema de cada um. Como o irmão Luiz sempre fala, nós às vezes nos conhecemos pouco. Às vezes a minha história parece tão triste. Aí eu vou escutar a história de uma outra pessoa quando eu conto a minha história para as pessoas, meu Deus. Então, irmãos, eu sempre digo, eu consigo entender muita coisa que os olhos dos outros é difícil? eu consigo entender porque eu me criei num lar assim e para mim era um lar normal. Então, tem coisas assim que a gente consegue ver com outros olhos pelo fato de ter vivido, porque nós sabemos o que é uma dor de dente se nós passarmos por ela e eu sei o que o outro está passando. A gente, por exemplo, não sei o que a Marlene passa numa quimioterapia, nunca passei por uma quimioterapia, mas só quem passa sabe chegar e dar um abraço e dizer você vai passar por essa, daqui um pouco você vai estar bem. Porque a dor de cada um, a minha parece grande, mas a gente vê a batalha da Thais, é uma batalha, irmãos, com tanta esperança e a gente pode ver as bênçãos vindo dia a dia. O que é importante na nossa vida? Perseverarmos, confiar em Deus. Muitas vezes eu me sinto miserável pela falta de fé, mas é tão gostoso quando o irmão chega pra gente e fala, irmão, ore por mim. Aí você se sente grande, né? Nossa, vou orar pelo irmão, vou interceder por ele. É tão bom, né? Nossa, o irmão confiou em mim, então eu vou orar por ele. Irmãos, eu quero ler algumas passagens que pra mim elas foram assim umas passagens que me deram até esses dias uma colega de curso postou lá no Face que ela teve uma paralisia facial. Aí eu postei lá pra ela, pra ela ler Isaías e eu quero ler hoje com vocês também essa passagem. Falei pra ela, só que não vai ser agora Isaías, nós vamos ler por último. E eu falei pra ela, leia essa passagem porque Deus, ele tem promessas maravilhosas pra nós. Primeiro, irmãos, quem achar e quiser ler 1 Pedro 5, 6 e 7. Alguém achou? Pode ler, irmão. Tá vendo, irmãos? As nossas ansiedades, aquelas coisas que nós não podemos resolver, aquele mar imenso que está na nossa frente, Deus já abriu uma vez esse mar tão grande pra que o seu povo escolhido passasse. E hoje, irmãos, com certeza, se nós pedirmos, Deus tira as águas da nossa frente e nós passamos em terra segura. Outra passagem que eu quero ler com os irmãos, Gênesis 39, versículo 20 e 21. 20 e 21. 21. 20 e 21. Aos olhos humanos, José era culpado e estava ali na prisão, mas Deus, irmãos, não importa onde nós estamos, se nós formos fiel a Deus, Deus está conosco e Deus, nós todos conhecemos a história de José. Deus tinha um governo para José, mas ele tinha que passar por essas fases e muitas vezes nós não entendemos por que as dificuldades na nossa vida. Será que é para nos fortalecer? Moisés, 40 anos, pacientando ovelhas, para depois dirigir um povo, um grande povo, foi um grande líder e muitas vezes Deus, ele quer nos preparar, ele quer nos fortalecer porque nós ainda não estamos aptos, mas nós, né, nós queremos as coisas de imediato, então Deus, ele está conosco em qualquer lugar, em qualquer situação, às vezes nós pensamos, não, numa situação dessa não pode estar Deus presente, Deus não nos abandona, ele está presente, ele está presente na prisão, ele estava presente na prisão com José, ele está presente conosco em qualquer lugar. Outra passagem, irmãos, Gênesis 18 e verso 14. Pode ler, irmão Luiz. Isso, irmãos, 90 anos, a Bíblia diz que Sara humanamente não tinha condições de ter filhos. Às vezes, irmãos, a doença, a sogra do irmão Luiz diz, hoje eu não passo, mas é uma mulher temente a Deus. É uma mulher que confia na graça de Deus, que dá exemplos, mesmo numa cama, como o irmão Luiz já contou para nós. Então, não podemos desistir, né, Thaís? Marlene, sexta-feira vai passar, amanhã, vamos orar, né, irmãos? E mais uma vez, né, Marlene, você sabe que Deus vai estar lá contigo, Deus está com cada um de nós, irmãos, em qualquer situação. Se ele precisar mudar um DNA, ele muda, para que uma mulher possa engravidar, mesmo com 90 anos. E a última passagem, irmãos, Isaías 41, versículo 9 e 10. Tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse, Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso, não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. É essa a mensagem, irmãos, que eu quero que cada um leve hoje para casa. Que nós possamos, irmãos, ter a certeza sempre de que esse Deus, que tirou o seu povo da terra do Egito da escravidão, hoje, irmãos, Deus falou assim, Moisés, eu escutei o clamor do meu povo. Vamos clamar a Deus, e Deus, ele está disposto, porque não importa da onde ele nos tirou, ele nos escolheu e nos capacita. E ele nos quer um dia nas moradas do céu. Nós temos, irmãos, a promessa maravilhosa de um lugar onde não vai ter doença, não vai ter desemprego, não vai ter nada dessas coisas, dessas dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo. E é para esse lugar que nós estamos nos preparando. Por mais que o caminho seja difícil, mas ele não é impossível. Irmãos, eu gostaria de estar presente nesse lugar, com toda a igreja, com todos os irmãos. E eu sei que cada um quer estar com seus familiares, com seus amigos, com os nossos visitantes. Nós queremos vocês também no céu. E que Deus possa nos abençoar, que nós possamos seguir firmes nessa caminhada. As batalhas parecem difíceis, mas elas não são impossíveis. Porque nós acreditamos no Deus do impossível. Então, irmãos, depois dessas considerações tão importantes para nos animar, vamos cantar o hino 357 sobre suas asas. Sobre suas asas, nós sempre estaremos seguros. 357 Oramos, irmãos. Querido Deus e Santo Pai, te somos gratos, Senhor, porque tu nos sustentas sob as suas asas. Porque tu nos escolheste, Senhor, e nos chamas de filho. Esteja com cada um aqui presente, Senhor. Nossos familiares, enfermos, Senhor, os desempregados, as nossas visitas. Senhor Jesus, cada um de nós temos enfrentado lutas e batalha. Esse mundo nos oferece, aparentemente, tantas coisas boas, Senhor. Mas que nós possamos ser fortes para nos manter no teu caminho. E um dia estarmos todos juntos contigo nas mansões celestiais. Obrigado pelas tuas promessas, Senhor. Obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Esteja conosco ao voltarmos para casa, Senhor. Acompanhe a cada um. E é no teu nome santo, Senhor Jesus, que eu oro. Amém. Amém. Amém.